Como que você consegue vender mais mesmo aumentando o valor da diária da sua pousada? E por que eu resolvi trazer esse tema para vocês aqui hoje, da questão para aumentar o valor da diária, ao mesmo tempo conseguir aumentar as reservas? Que parece um pouco, vamos dizer assim, meio fora do comum isso que eu estou falando, mas isso só tem a ver com o medo que vocês têm. O primeiro medo que vocês pousateiros têm é de descobrir o quanto realmente custa a diária da sua pousada para você, e aí você não vai ter jeito, você vai ter que subir o valor da sua diária. E isso te dá um medo, porque você fala, gente, meu Deus, subiu o valor da minha diária, já está difícil alugar, se eu aumentar o valor vai ficar mais difícil ainda. Pois é, fica aqui comigo que vocês vão entender, porque esse medo não tem nada a ver. Depois disso, lógico, tem esse medo, eterno medo de subir a diária e as pessoas não quererem comprar de você. Conta para mim se vocês também têm esse medo, vocês também acham que vocês vão acabar subindo o valor da diária, as pessoas vão achar que está muito caro e vão acabar não comprando mais de você. Então ainda você vê que você realmente precisa aumentar, afinal as coisas não param de aumentar o preço, a inflação está aí, tudo aumentando de preço, gasolina aí quase R$7. Como então que você faz para justificar esse aumento? Como que você faz para passar esse aumento para o hóspede, ele entender, ele valorizar e mesmo assim continuar reservando com você? Isso aqui, gente, essas lives aqui do Escola de Pousadeiros, elas fazem parte do movimento das pequenas pousadas que lucram. É um movimento que a gente aqui do Escola de Pousada lançou, porque vocês pousadeiros precisam de uma vez por todas terem lucro na pousada de vocês. Se vocês não têm lucro, não adianta, vocês não vão conseguir se manter, não vão conseguir crescer e não vão conseguir ter a vida de pousadeiro que vocês tanto sonharam. E é por isso que eu estou aqui com vocês toda quarta-feira, batendo na tecla da gestão, com o Ricardo toda segunda batendo na tecla do marketing, porque esse movimento é para colocar vocês em movimento para começarem a ter lucro nas suas pousadas. Vamos falar então dos mitos que muitos de vocês acabam enfrentando nessa caminhada por querer vender mais nessa pousada e ter mais resultado. O primeiro mito é que eu não posso aumentar a minha diária, não tem como, eu posso não estar tendo lucro, mas eu prefiro continuar nesse valor aqui, porque assim eu pelo menos estou vendendo e dessa forma está entrando um dinheirinho para pagar as minhas contas, não é mesmo? Ou então vocês aí estão achando que não, Nath, eu preciso baixar mesmo o meu preço, porque se eu quero vender mais, a única maneira é baixar o preço. Está todo mundo baixando, eu também preciso baixar. Muitos de vocês também acham que quem já é o seu hóspede não vai entender quando você tiver que aumentar o valor da sua diária, você acha que se você aumentar o valor da diária, você vai acabar perdendo algum hóspede fiel que você já tenha, que já paga o mesmo preço há tanto tempo, há tantos anos, ou então que está até acostumado com aquele descontinho que você está acostumado a dar na sua pousada. Só que galera, a grande real é outra história, a real mesmo é que vocês aí nessa correria louca por sempre querer vender mais, vocês esquecem de olhar se vocês estão tendo lucro de verdade na pousada de vocês e vender mais acaba trazendo prejuízo para a sua pousada. Põe na cabeça de vocês que a grande verdade é que vender mais sem ter lucro na sua pousada é ter prejuízo. Quem tem prejuízo não cresce e nem consegue melhorar a sua pousada. Vocês que estão aí trabalhando no prejuízo, vocês não conseguem pagar as contas, você não consegue ter uma reserva para a baixa temporada, você não consegue reinvestir na sua própria pousada, você não consegue melhorar e consertar, cuidar da manutenção, não sobra dinheiro para tudo isso. Dessa maneira, ao invés de vocês crescerem ou ainda estagnarem, vocês começam sem perceber e sem querer a cair o nível de serviço da sua pousada. E aí quando você cai o nível de serviço, o que acontece muitas vezes até aqueles hóspedes fiéis que você tem, você começa a perder eles do dia para a noite, porque ninguém quer gastar dinheiro e ficar numa pousada ruim. E a grande real também, galera, é que a gente precisa olhar o que está acontecendo no Brasil. Está tudo subindo de preço, está tudo ficando mais caro. E isso significa que você pode ter sim que aumentar os preços da sua diária. Por mais que muitas vezes você vai cortar aqui, cortar ali, se você não aumentar, você vai ter que acabar caindo a qualidade do seu serviço. E isso o seu hóspede não está disposto a pagar. O seu hóspede, muitas vezes a gente acha, não, ele quer pagar mais barato e tal, porque ele não está disposto a pagar por um serviço sem qualidade. Por um quarto, por exemplo, que não vai estar impecável. Por um quarto que não vai estar limpo de acordo com os protocolos. Por um café da manhã com os itens frescos. Ele não vai estar disposto a deixar de pagar por isso. Todo mundo quer gastar o seu dinheiro e quer ter o retorno daquele dinheiro no serviço que está sendo prestado. Então, gente, comecem a ver todas essas variáveis que estão te empurrando aí para que você tenha que aumentar o preço da sua diária. E esse aumento não precisa necessariamente significar que você não vai vender mais na sua pousada. E você deve estar se preocupando, né? Tá bom, Nath, ok, você me convenceu. Vou começar a aumentar o valor aqui da minha pousada, vou começar a cobrar mais caro. Mas como que eu faço isso? Decidi aumentar, já vi aqui, fiz as contas. Não vou nem entrar no mérito das contas hoje, hein, galera? Afinal, esse não é o tema da live aqui de hoje. Mas você deve estar pensando como que eu faço para passar isso para o hóspede e ele entender esse aumento de preço que eu estou fazendo. Qual que é a melhor maneira de você fazer essa transição de valores aí na sua pousada? Alguém tem alguma ideia de como que você faz para fazer essa mudança de tarifa aí na sua pousada? Comenta aqui comigo ou se você já teve, já passou por isso aí na sua pousada? Comenta aqui também que eu quero saber como foi que você se comportou nessa situação. Outro dia teve um seguidor que mandou para mim pelo Instagram no direct. E aí ele comentou, né? Ele deu essa ideia e falou, poxa, Nath, acontece o seguinte, eu trabalho com a mesma tarifa há cinco anos. Cinco anos cobrando o mesmo valor. Então, o que você acha? O que você acredita que era o maior medo dele? Eu vou aumentar o valor da minha diária e já era. Ninguém mais vai querer ficar aqui. Eu tenho uma clientela super fiel e eles não vão mais querer ficar aqui comigo. E deu para entender muito bem. Afinal, a gente muitas vezes não sabe como justificar. A gente acostuma mal as pessoas de uma maneira e a gente não sabe como justificar aquele valor novo que a gente quer ter na nossa pousada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o primeiro passo para você realmente começar a cobrar mais nas diárias da sua pousada. O primeiro passo é você entender o seu valor como pousada. Poxa, a gente fala tanto aqui de preço. Ai, quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Quanto você gasta aí dentro do valor da sua diária? Mas mais importante do quanto você gasta financeiramente mesmo, quanto você paga as coisas aí da sua pousada, mais importante que isso é entender qual é o valor da sua pousada. O que a sua pousada oferece que as pessoas entendem esse valor como sendo o que elas pagam. A gente muitas vezes não sabe diferenciar o preço do valor. Então eu vou dar uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então vamos supor, 100 mil reais é dinheiro para caramba. Acho que todo mundo tem que concordar aqui comigo. Agora, pensa comigo se, por exemplo, um apartamento lá nos jardins em São Paulo, numa cobertura nos jardins, tivesse a venda por 100 mil reais. Você ia ver esse negócio com outros olhos, não ia ser tão barato assim. Porque o valor daquilo, o valor de um imóvel numa localização dessa, é muito maior do que 100 mil reais. Então você começa a achar que aqueles 100 mil reais é barato. O custo da pousada funciona mais ou menos a mesma coisa. O Ricardo gosta muito de usar o exemplo do Starbucks. Acho que vocês conhecem o Starbucks, aquela rede de café e tal. Lá você vai tomar um café, é 3, 4, 5 vezes o preço do café, do mesmo café que você toma numa outra cafeteria normal. Mas lá tem toda a questão da experiência, tem a marca, tem o copo, tem o seu nome escrito lá no copo. Então tudo isso faz com que o café, que é a mesma coisa muitas vezes que é ofertado ali num outro lugar, seja visto com um nível de valor muito mais alto. Isso faz toda a diferença, tá gente? Na hora que a gente tá falando do valor da sua pousada de verdade. Vocês já começaram a pensar isso? A entender o que é o seu valor como pousada? Como que você pode fazer o seu valor como pousada parecer muito mais alto do que o preço que você cobra efetivamente? Dessa maneira é que você vai conseguir colocar valor na sua pousada. Só que o que eu tenho visto por aí na maioria das pousadas que eu conheço, que eu tenho contato e que a galera que me segue por aqui também. O primeiro ponto é que a maioria dos pousadeiros não faz a mínima ideia do quanto custa financeiramente uma diária na pousada. Então eles não sabem o quanto de dinheiro eles estão investindo naquela diária pra ela acontecer e o quanto eles estão gastando pra ter o hóspede ali dentro naquele período de uma diária. E como eles não sabem o quanto custa essa diária, o que que acontece? Ele não sabe também o quanto vale essa diária. Porque ele não sabe o quanto monetariamente custa, então menos ainda ele entende se aquilo que ele tá cobrando tá realmente valendo pela experiência que ele tá proporcionando. Se você não consegue ver uma coisa que é matemática, é simples, é questão de conta, é uma coisa tangível, o intangível que é o valor é uma coisa muito mais difícil de você pousadeiro enxergar. E isso acaba fazendo com que você nem adiante você querer aumentar o valor da sua diária. Porque se você aumentar o valor da sua diária, você não sabe o custo dela, você não sabe o quanto a sua pousada vale, e aí como que o seu hóspede vai entender o valor. Você vai virar pra ele e falar assim, ah, eu aumentei o valor da diária porque aumentou o valor da gasolina? Ele vai olhar pra você e vai falar assim, o que eu tenho a ver com isso? Aumentou o valor da gasolina pra eu vir aqui também. Inclusive, outro dia eu vi um pessoal comentando isso, que agora porque o valor da gasolina tava aumentando, as pessoas iam querer pagar menos na hospedagem porque vão gastar mais com a viagem. Eu falei, gente, olha que loucura isso. Então, realmente você não pode querer ficar tentando justificar o aumento da sua diária somente pelo aumento do valor das coisas. Apesar disso ter um impacto enorme no valor da sua diária, pro seu hóspede, isso não importa. Ele quer ter um serviço de valor com que ele tenha aquela percepção de valor. Ele não tá vendo a gasolina que você colocou no seu carro pra ir na cidade a 50 quilômetros pra você compra. Ele tá vendo a sua pousada. Ele tá vendo a experiência que ele tem dentro da sua pousada. Então, pra ele, tanto faz. Ele nem tem nem ideia de realmente quanto isso vale pra ele, entendeu? Então, não queiram tentar justificar aumento de diárias com coisas assim, né, tipo pontuais, como o próprio aumento das coisas. Todo mundo sabe que as coisas aumentaram, gente. Você precisa fazer com que ele entenda que mesmo com as coisas aumentando, vale a pena ele ficar aí na sua pousada. O que você entrega é muito maior. Deu pra sacar qual que é essa grande diferença? Se você não sabe como é que é o seu valor, como que você quer vender mais e ainda, como que você quer cobrar mais caro por alguma coisa que você nem sabe qual é o valor. E, assim, se preparem, tá, galera? Porque os preços vão estar sempre em aumento. Sempre vai aumentar uma coisa aqui, vai aumentar uma coisa ali. Uma hora aumenta o queijo, uma hora aumenta a gasolina, uma hora aumenta o gás. Cada hora aumenta uma coisa. Então, os preços vão estar sempre aumentando. E se você não conseguir fazer essa balança do valor e do preço andar bem na sua pousada, você não vai conseguir ter o resultado que você tanto quer. A concorrência tá aí. Tem cada vez mais gente entrando, cada vez mais gente agressiva, colocando o preço lá embaixo, entrando mesmo com uma concorrência até que desleal, fazendo desmerecer o valor de vocês. Então, se você não sabe o seu valor, não sabe comunicar o seu valor, você vai perder muitas hospedagens pra sua concorrência. E por fim, né, gente? Quem não sabe vender o seu valor, vai acabar tendo que vender preço. É por isso que tantos de vocês acabam não aguentando segurar esse jogo do valor e acabam jogando o preço da pousada lá embaixo, achando que é isso que vai vender mais. Achando que fazer promoção, dar desconto, colocar o preço lá embaixo, vai fazer você vender. O que faz você vender nesse caso, é só o seu preço. Só que o seu preço dificilmente vai ser sempre o mais barato. Sempre vai ter outro que vai querer usar essa mesma estratégia. Vai lá e vai abaixar o do seu preço e aí vocês vão ficar nessa guerra de preços que ninguém ganha nada no final. Por que vocês dois não se juntam? Vão bater um papo e vão entender quais são os valores diferentes que cada um de vocês entrega na pousada de vocês. Papo de concorrente mesmo, tá, gente? Se vocês pararem com esse papo de quero fazer mais barato que o outro, roubar o hóspede do outro, todo mundo sai ganhando. Porque vocês começam a entender que cada um entrega um valor diferente para o seu hóspede. E isso não tem como tirar. O valor que você entrega é uma percepção. Não importa o quanto você está gastando, para o seu hóspede interessa o que ele está recebendo. E é por isso que vocês têm que entender cada vez mais qual é o seu valor como pousada. E aí, vocês devem estar se perguntando o que eu faço então, Nath? O que eu faço nesse caso para poder conseguir saber qual é o meu valor? Você precisa entender esse valor e aprender a comunicá-lo. Gente, vocês precisam comunicar isso para o seu hóspede. Se você não entende o seu próprio valor, como que você vai conseguir fazer outra pessoa entender? Então, você tem que ir atrás de descobrir, ok, o que eu entrego, só eu entrego tão bem que as pessoas resolvem pagar às vezes mais para ter a minha solução e não ter a solução do concorrente. O que será que é isso? Vocês já pararam para pensar nisso? E como que você vai mostrar isso para o hóspede que esse seu valor é esse valor que você tem? Vamos falar primeiro como que você descobre qual é o seu valor como pousada. É um equilíbrio de quanto você gasta, ou seja, o quanto você tira do seu bolso para pagar as contas da sua pousada, com o que você oferece, que é o que o seu hóspede entende daquilo que ele recebe dentro do serviço. E eu até coloquei uma balança aqui no meio do desenho para mostrar o quanto você gasta e o quanto que você oferece devem estar em equilíbrio. Não pode ter um desequilíbrio nessa hora, senão você não consegue comunicar isso para o seu hóspede de maneira adequada. Primeiro eu vou falar sobre o quanto você gasta, que é tudo aquilo que você tira do bolso da sua pousada. Então, por exemplo, os custos da operação. Os custos que você tem com aluguel, conta de luz, conta de água, supermercado, funcionários, o seu prolabore, empréstimos que você tenha. Tudo isso que custa para a sua pousada estar operando, estar ali aberta a receber hóspedes. Os desperdícios também entram nessa conta do quanto você gasta. Apesar de ninguém querer pagar por desperdício, eles existem. E do bolso de alguém eles saem, com certeza do bolso do hóspede, né, gente? Então, o quanto você gasta também está intimamente ligado com coisas que você joga fora e que você não usa direito. E os desperdícios, tá, gente? Tem mais de 10 desperdícios. Os meus alunos do BPR já até sabem, tem uma aula lá que eu ensino os 10 desperdícios que acontecem dentro da sua pousada. E os desperdícios podem estar fazendo com que o seu custo de operação esteja lá embaixo, tá? Lá em cima, não lá embaixo. E isso pode fazer com que os seus custos estejam tão altos e a sua percepção de valor esteja mais baixa. Tem também, gente, o lucro. Porque o lucro é também uma coisa que você tem que estar dentro desse seu gasto. Você tem que ter lucro na sua pousada, tem que ter dinheiro sobrando no final do mês, tem que ter dinheiro sobrando no final da temporada, para você poder reinvestir, melhorar a sua pousada, melhorar o seu serviço e também remunerar todo o seu trabalho que você teve nesse período. E é claro que também tem a sazonalidade, a gente não pode esquecer que na baixa temporada você continua tendo vários custos que na alta temporada você tem também, mesmo que você tenha menos hóspedes. Então, tudo isso está intimamente ligado no quanto você gasta dentro da sua pousada. Agora, vamos falar do que você oferece. Ou seja, do que... Na verdade, não é nem o que você oferece. É a percepção do que você oferece pelo hóspede. Então, é aquilo que o seu hóspede vê. É quando ele chega na hospedagem e ele sente, tá? Então, muitas vezes ele não vai entender aquilo. Vamos supor, nossa, eu gastei aqui um tantão para fazer uma decoração aqui no lugar que talvez o hóspede nem olhe. Será que é isso mesmo? Mas é muito mais das sensações e daquilo que o hóspede recebe durante a hospedagem. Então, vamos supor, a sua roupa de cama não precisa ser da mais cara. Mas ela é confortável. Mas a cama é boa. Os travesseiros são bons. Tá tudo limpo, cheiroso. O café da manhã é servido... Não é no exagero, mas é servido com cuidado, com carinho. Tem um atendimento próximo. Tem uma conversa entre vocês. Tudo isso é o que o hóspede vê do seu serviço. Ele não vê a sua conta de luz. Ele não vê o quanto você gastou no mercado. Ele só vê aquelas coisas prontas sendo oferecidas pra ele. E na cabeça dele, tudo aquilo tem que valer não pelo que você pagou, mas pelo que ele pagou. Ele tem que conseguir enxergar que aquilo que ele investiu ficando na sua pousada, ele tá recebendo de volta ou igual ou mais. A percepção de estar recebendo sempre mais. E esse valor do que você oferece, gente, é uma coisa intangível. Então, semana passada, eu falei de hóspede-alvo. Em semana passada, isso tem tudo a ver com isso aqui também, tá, gente? Porque o que é de valor pra um, muitas vezes não é de valor pro outro. Então, vamos supor, tem algumas pessoas que são super sensíveis ao barulho. Então, se você oferece uma pousada que é super silenciosa, isso pra ele vale milhares de reais. Vai colocar ele numa pousada que seja numa rua barulhenta. Ele vai odiar, ele vai detestar, ele vai falar, poxa, deveria ter pagado mais pra ficar num lugar onde tem algo que eu valorizo, que é a tranquilidade, que é o silêncio, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque é uma coisa intangível. Muitas vezes, você tem que sair um pouco da caixinha do normal pra entender o que é isso que o seu hóspede sente. Ler avaliações, entender realmente aquilo que ele tá trazendo pra você. E a balança, pessoal? Essa balança tem que tá muito em equilíbrio. Porque se a balança do quanto você gasta com aquilo que você oferece e aquilo que é percebido pelo hóspede, mais importante ainda do que o que você acha que você oferece, se essa balança não tá em equilíbrio, pode esquecer. Se você gasta mais do que você faz o hóspede perceber, ele vai falar, hum, essa pousada aqui, ó, você pode tá gastando muito, tá investindo pra caramba, só que o hóspede não tá valorizando isso aqui. Ele não vai querer pagar mais pra tá oferecendo aquilo que você tá querendo oferecer pra ele. Agora, no caso, se você vale mais do que você gasta, isso é uma ótima situação também, tá? Só que aí, você muitas vezes tá colocando essa diferença, o seu hóspede não tá conseguindo perceber. Muitas vezes, você tá perdendo dinheiro nisso. Você tá, né, você pode tá ali, né, tá ganhando um tanto legal, mas o seu hóspede tá vendo aquilo como muito mais você tá perdendo oportunidade de muitas vezes tá trabalhando melhor, tá tendo uma operação mais tranquila, tá funcionando a sua pousada de uma maneira mais equilibrada. Os gastos, ou seja, o quanto você gasta, o quanto você coloca, e gente, nos gastos também, não é só financeiro não, tá? Tem que colocar o seu gasto como pousadeiro, o seu tempo como pousadeiro, e isso não volta pra você. É por isso que eles têm que tá em equilíbrio o máximo possível. E, às vezes, até vou dizer, não é nem tanto em equilíbrio. Uma leve percepção do hóspede que ele tá sempre ganhando mais do que ele tá pagando por aquilo. Mas se você sabe realmente o quanto você tá gastando, o quanto você tá colocando no seu bolso ali no final, e você tá feliz com aquela equação, tá todo mundo feliz. Por isso que eu falei de tá ali quase na equidade, pra todo mundo ter essa sensação que está ganhando. Você tá ganhando com o hóspede ficando hospedado na sua pousada. O seu hóspede tá ganhando ficando hospedado na sua pousada. Os dois estando felizes, essa é a melhor equação que tem. E é isso que quer dizer essa balança do valor e do preço. Quando você chega nessa equação, quando você consegue mostrar isso pro hóspede, não importa o quanto você vai cobrar o valor da sua diária, tá? Não importa. Desde que isso seja percebido de uma certa maneira que esse hóspede saia falando fiquei bem hospedado, paguei um valor justo, pagaria até mais se possível. E você faz o hóspede, né? Faz tudo o que você pode pelo hóspede e sai feliz porque você também tá lucrando lá no final. Como que eu faço pra encontrar esse equilíbrio, Nath? De que jeito? Qual que é o segredo pra tudo isso? E o grande segredo, pessoal, é você conhecer a sua pousada. Saber quem é a sua pousada, saber o que você oferece, valorizar aquilo que você oferece, entender que muitas dessas coisas você não tem como pôr preço. Muita coisa de valor que você entrega, é muito difícil você colocar um preço monetário daquilo. E quando você chega nesse ponto, é quando você consegue realmente saber cobrar e ofertar o seu valor. Então, gente, é muito mais relacionado com autoconhecimento, com conhecer a sua pousada. Quando eu falo conhecer, é conhecer mesmo. Conhecer os processos, conhecer os custos, conhecer o seu hóspedial, conhecer como você vende. Todo esse processo de conhecimento da sua pousada é o que vai trazer essa percepção de valor pra você mesmo entender o seu valor como pousadeiro e você conseguir comunicar isso pras pessoas de maneira íntegra e de maneira que elas entendam e estejam dispostos a pagar pelo que você oferece. E esse equilíbrio, gente, eu vou falar mais um pouquinho dele aqui. Galera que está aqui no Instagram, corre pro YouTube. Estão comentando aqui conhecer os seus custos, otimizar os seus custos, porque, mais uma vez, gente, hóspede nenhum quer pagar por desperdício. Hóspede nenhum quer pagar por falta de processo, por falta de conhecimento na sua pousada. Você não estar com seus custos controlados muitas vezes faz com que o seu hóspede tenha que pagar uma conta pela qual ele não é responsável. Então, esse equilíbrio vem muito de você conhecer quais são os seus custos pra poder otimizá-los depois. Conhecer o seu hóspede-alvo semana passada, olha como essas aulas aqui, todas elas conectam por aqui. Na aula 9, eu falei disso. Conhecer quem ele é, entender o que ele valoriza, entregar aquilo que ele valoriza, que muitas vezes pra você vai sair de graça ou vai sair muito barato e você vai poder cobrar muito mais por essa percepção de valor. E por último, também definir os seus diferenciais, ou seja, saber que a sua pousada é reconhecida por isso, saber que a sua pousada é diferente nisso e que ninguém mais faz exatamente como você isso que você está oferecendo aí na sua pousada. Quando você conhece esses quatro elementos, você conhece a sua pousada de verdade e aí você consegue encontrar esse equilíbrio entre preço e valor. O seu autoconhecimento define a sua comunicação. Só depois que você entender realmente o quanto você vale, você vai conseguir comunicar isso de uma maneira efetiva para os seus olhos. E concluindo tudo isso que eu falei aqui, antes eu vou ir para as perguntas aqui, que eu vi que já tem algumas por aqui, é saiba qual é o seu valor. Conheça todo o seu processo produtivo, conheça todo o seu serviço, saiba onde você gasta tempo, dinheiro, esforço de pessoas, dentro de todo esse processo. Saiba quem você é como pousada, saiba quem você quer atender a sua pousada, saber quem você quer ter ali dentro com você. Tudo isso, gente, ajuda com que você se posicione, ou seja, você sabe quem é a sua pousada, quem você quer receber, o que você quer, qual é a sensação que você quer passar para os seus hóspedes. E esse posicionamento vale ouro, ele vale ouro na percepção de valor do seu hóspede e faz com que você possa poder aumentar sempre o valor da sua diária, sempre que você julgue necessário com responsabilidade, não é aumentar só por aumentar, também não, tá, gente? Tem que saber o porquê você está aumentando e como você está aumentando para que você posicione-se para o hóspede e ele entenda que vale muito mais a pena ele ficar com você do que ficar em outra pousada. E aí Legenda Adriana Zanotto